Você tá dando uma volta na Terra, aqui tá a Terra, né? A gente vai fazer de novo essa parte pra quem estiver vendo. Aqui está a Terra. Bem redondinha. Não é aqui a estática. É esférica, é esférica. Aqui está a Terra, o Equador, inclina o Equador de 51 graus, abre 400 quilômetros. Essa é a órbita da Estação Espacial.